As inscrições para a disputa da segunda Copa Pelezinho do Ensino Médio terminam hoje à tarde. Atenção você, hoje à tarde. A competição acontece no período de 7 de maio a 5 de junho, com jogos aos sábados e aos domingos à tarde, no ginásio da Escolinha que fica ali na rua Arthur Jorge. O número máximo de equipes é de 16 e o Congresso Técnico será hoje ainda a partir das 7 horas da noite. Se você não tem inscrição, corra lá, hein? Vamos falar agora do Campeonato Estadual. Teremos neste final de semana, começando amanhã, quatro jogos pela oitava rodada. As outras partidas serão disputadas no domingo. Destaque aqui na capital para o jogo entre Operário e Sêmen. A partida é às 10 horas da manhã ali no Jaque da Luz. O Galo quer uma vitória para sair da zona do rebaixamento. Veja só. Penúltimo colocado do grupo B com sete pontos ganhos e vindo de uma derrota diante do comercial, o Operário busca encontrar forças para sair desta situação. E olha que o goleiro Douglas, que chegou ao elenco nesses dias, tem contribuído para que as derrotas não fossem mais humilhantes. O Galo fecha o treinamento hoje à tarde no campo do Sindicato dos Comerciários para enfrentar. Nada mais, nada menos do que o líder do grupo Sene, o Furacão Amarelo. O técnico Rudinei Lucas conta com dois reforços para a partida, às 10 da manhã no Jaques da Luz, mas ainda não definiu se esses jogadores irão atuar. Em contrapartida, ele não contará com o lateral Luiz Gustavo, agora suspenso por ter sido expulso no clássico comerário. Vencer ou vencer é o lema do Operário neste domingo. Olha, vamos estar acompanhando esse jogo aí no domingo, né, pela manhã, até porque o Operário pode aprontar para cima do Sene. Com certeza vai ser aí um grande jogo. Olha, e o outro time aqui da capital, o comercial, viaja para enfrentar o Maracajú amanhã no Estádio Loucão. O técnico Amarildo Carvalho não poderá contar com o Rodrigo Oiano e também com o Memé, que estão no departamento médico. Eu estive no treino recreativo do comercial, veja aí. Olha, o time do comercial viaja agora à tarde para a cidade de Maracajú, para esse compromisso diante da equipe do Maracajú no Estádio Loucão. Darlan é a única ausência, já que ele foi expulso na partida contra o operário, fez o gol, mas foi expulso e está fora desse compromisso. E aqui está o Cláudio, um dos eternos jogadores do comercial. E agora esse Maracajú, hein? O Maracajú é uma equipe que vai jogar na casa deles. Com certeza nós vamos ter muito trabalho lá. E esperamos usar a nossa força e a nossa camisa dentro da casa deles. Esperamos trazer o resultado positivo. Chegadas do Giancarlo e também agora do Ramalho também, são jogadores experientes. Com você também, que é um jogador experiente, também rodar também. Como é que está esse grupo? O grupo, graças a Deus, está unido, entendeu? Estamos focados. Nós estávamos sem foco no começo do campeonato. E hoje é outra cara, com a chegada do Gian, do Ramese. Cara, pessoas experientes no mundo da bola. E veio para nos ajudar. E domingo já esperamos sair com a vitória diante da equipe do Maracajú. Agora, Cláudio, você que conhece o futebol subotorocense, é uma surpresa ver esse Maracajú na ponta do campeonato? Uma surpresa. As equipes do interior, todo ano elas vêm nos surpreendendo. E dando muito trabalho para a gente da capital. E ano passado a final foi com o Navira aí. E hoje nós temos aí a equipe do Maracajú como uma candidata forte ao título. Legal. Até aí, portanto, repetindo, reforçando o comercial viagem. Então, portanto, agora à tarde, duas horas da tarde, viaja para Maracajú. Vamos aproveitar e ver aí a rodada completa do campeonato estadual deste final de semana. Que começa no sábado com quatro jogos e outros quatro jogos do domingo. Acompanhe aí. A nona rodada do campeonato começa com Aquidauanense e M.E. Saad do Estádio Noroeste às três da tarde. No mesmo horário, em Maracajú, o time da casa recebe o comercial. Às cinco e meia em Corumbá, Corumbáense e Naviraense. Às sete e meia da noite, sete de setembro e Águia Negra joga no Estádio Douradão. No domingo, às quatro partidas. Dez da manhã, aqui na capital, Operário e Sene no Jaques da Luz. E em Pontaporã, Pontaporã e Iviema. À tarde, mais dois jogos. Mundo Novo e Itaporã na Toca do Urso em Mundo Novo. E Chapadão e Rio Verde, lá em Chapadão, os dois jogos às cinco da tarde. Conferindo a rodada completinha aí, o outro time da capital vai jogar lá em Aquidauana contra o Aquidauanense. Se tiver gol, nós vamos mostrar para você aqui na segunda-feira. Vamos ver agora como está a classificação do campeonato estadual depois das oito rodadas. Veja aí. No grupo A, o líder agora é o 7 de setembro de Dourados com 15 pontos. Em segundo está o Itaporã com 14 pontos. Em terceiro, o Águia Negra com 13, mais um saldo de seis gols positivos. Em quarto, o Naviraense com 13. Quinto é o Mundo Novo, também com 13, mas com um saldo de menos dois. Em sexto colocado, está o Iviema. Em sétimo, o Corumbainse com seis pontos. E o Lanterna é o Pontaporã com cinco pontos. No grupo B, o líder agora é o Sene, tem 19 pontos conquistados. Em segundo está o Maracajú com 17 pontos. Em terceiro, o Comercial com 14 pontos. Em quarto, é o Aquidauanense com 12 pontos com um saldo de seis gols. Mesmo número do Chapadão, que tem 12 pontos, mas tem um saldo de menos dois. Em sexto colocado, está o MS Saad com 10 pontos. Na zona de rebaixamento, está o Operário com 7 pontos. E o Rio Verde, que ainda não conquistou ponto no campeonato estadual. Olha, e para encerrar a promoção dessa semana, está chegando ao final, hein? Parceria junto aqui com o site esportems.com.br. Partida entre Maracajú e Comercial. Quem ganha? Você entra no site, dê seu palpite e você vai concorrer com certeza a um lindo presente. Oferecimento da loja Amazonas Calçados Esportes, que fica ali na rua Amazonas 2722. Entra lá no site e acessa, pode dar quantos palpites você quiser, não tem problema. Legal? Olha, hoje eu fico por aqui. Ótimo final de semana e até segunda-feira. Ah, parabéns aí para todos os trabalhadores de Mato Grosso do Sul. Um abraço! Mato Grosso do Sul. 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 Mato Grosso do Sul.